FIGHT What's going on Ricardo Toji na área Mais um vídeo pra vocês Nossa, fiquei muito tempo sem postar vídeo pra vocês galera Anyways, eu acabei de tirar sangue do braço Tomei um machucado aqui Mas, whatever Eu cheguei contra um cara muito famoso Pessoas conhecem ele aí Quem assiste os vídeos já ouviu falar dele Essa daí é uma Rarely Usage Não, minto, é uma Never Usage Eu cheguei contra Exynon Exynon 3.121 Acho que todos os... Todo mundo do YouTube conhece ele Inclusive eu gosto demais dos vídeos deles Pra mim foi uma honra poder estar jogando contra ele Anyways Como eu falei nos outros vídeos Eu tava colocando o HP aí pra vocês verem Esse Miss Dribbles dele foi um problema terrível pra mim Eu tentei aí a princípio jogar logo o Raulter E tentar segurar o Windy Power aí lutador E depois ainda consegui pegar o Camelote no Shadow Ball Critical E finalizei o Raulter aí totalmente voltado pra Especial Ataque violentamente E aí eu levantei o Substitute depois Que ele jogou esse Sismitoge Eu já não conhecia esse Pokémon, esse sapo aí Eu não sabia o set dele Se ele era defensivo, se ele era ofensivo Mas aí ele me deu um Knock Off Quebrou um subs Fiquei impressionado E acabei deixando pra sacrifício aí o Raulter E... Que acabou me ferrando Aí eu coloquei meu Salk, Choice Bender Pra tentar aí praticar alguém no Switch Só que aí ele acabou colocando o Golbat Então eu tive que... Colocar meu Weezing, né? Pra garantir que ele fosse aí tentar dar um Bird Bird Alguma coisa Mas ele acabou que trocou junto comigo Pro Miss Rivals E levantou um Substitute Aí eu joguei minha Amphoros Choice Speaks Por isso que tá rápido Eu aprecio o vídeo demais Tô falando agora Choice Speaks Que aí ele trocou pro Seismitoge novamente Praticando que eu fosse mesmo Tipo o Choicer, né? E acabou aí fazendo alguma coisa Eu tive que colocar o meu Salk pra tomar um Surf Não tinha ninguém pra tomar um Surf E que não tirasse muito HP E aí eu pratiquei que ele fosse trocar pro... Pro Golbat mesmo Então eu usei o Ice Push Só que não tirou muito o Golbat com Evio Light Mas totalmente defensivo aí Cês tão vendo o HP máximo 353 Ele levantou um Rush E eu usei o Indem Power de Gelo Que bom que ele colocou o Souls Buck no turno, né? Acabou morrendo aí por um dano Com um hit só de Indem Power Ice Com Choice Speaks Aí ele viu que era Speaks E colocou o Pro Bowl Pass Pra usar o Bolt Switch Pensava que ele ia jogar em Sweet Rock Mas ok Eu coloquei o Salk Pensava que ele ia jogar em Sweet Rock Mas ele acabou que deu o Bolt Switch Aí ele jogou o Misdreel Cês tão vendo que o Misdreel dele é muito chato Aquele set de Submits mais calmais Eu pensava que era Will Isp Taunt Shadow Ball Que é bem comum, né? Aquele set defensivo de Misdreel Ele é bem comum Acabou me atrapalhando bastante Aí eu pratiquei de novo o Golbat Mas acabou que ele colocou o Pro Bowl Pass E eu acabei me ferrando Aí eu pensei Ele vai dar um Switch Vou colocar o Hypno Só que Logo Ele acabou me dando um Toxic Que merda Que lixo É, fazer o que? Aí eu Não tinha mais o que fazer, né? Então eu pensei Ah, vou deixar o Hypno aí Vou usar Seismic Toys Esse Hypno aí É especial defensivo, né? Ele tem o Wish Só que ele só bate com o Seismic Toys Ele tem aí o Toxic Mas eu sabia que ele ia Então eu tive que deixar aí Mas ele usou o Shadow Ball Ele pensou mesmo que eu ia trocar E acabou matando o meu Salk E anulando o meu Wish Aí acabou atrapalhando Aí ele colocou o Golbat Tomou um Thunderbolt aí na cara Acabou morrendo Que bom, né? E depois ele jogou o Seismic Toys E eu, como eu falei Eu tava meio Meio com medo desse bicho Porque afinal de contas Eu enfrentei o Seismic Toys, né? Eu jogo pouco, né? Verusage Jogando bastante mais No Showdown Ultimamente E aí eu copiei Né? Um time que eu achei legal Lá eu fiz um time Com esses bichos aí E acabei usando Mas o Xenon Ele joga bastante, né? O Xenon joga bastante Acabou Que vocês podem ver aí Que eu fiquei meio confuso Eu fiquei com medo Ele usar o Arquake, né? Porque era Mixed Esses Seismic Toys Então ele acabou Me pegando aí Acabei perdendo Amparos de graça Aí eu joguei o Lyron Pra tentar dar um Metal Burst, né? Que é a... É a... Como que eu posso falar? É a arma secreta dele Só que ele jogou o Misdreavus Então não ia funcionar Com os Tapberry Com o Andy Aver Porque o Misdreavus é fantasma Eu queria fazer isso Mas infelizmente O Misdreavus Tava aí pra me atrapalhar Aí eu usei o Willowisp E que bom que ele colocou Que eu vou passar Se bem que o Probopass dele Aparentemente parecia ser especial Eu usei um Sludge Bomb Pensando que ele fosse trocar Pro Misdreavus Também pensando que eu era Mais rápido Então eu pensei Ah, vou dar um Sludge Bomb E ele vai Dar o Volt Switch E vai pôr o Misdreavus E o Misdreavus aí tá tomando dano Só que eu era mais rápido ainda Que o Probopass Aí só me sobrou Ficar usando o Pen Split Mesmo até Finalizarse Porque aí ele foi esperto Deu o Volt Switch Pra matar logo Uma vez que eu estava Com o Drawn Sludge E eu tentei aí Como última coisa Dar o Rock Slide Com o Gustavo Barrick Deu o Flint LoL foi até engraçado De se ver Mas ele infelizmente Me matou aí Com Shadow Ball E basicamente foi esse O Gaming Good Gaming Senhor Xenon Foi uma honra Poder estar jogando com você Eu gosto particularmente Muito dos vídeos Você não vai entender Nada que eu estou falando Estou falando em português E é isso então galera Eu quero pedir desculpa Para o pessoal Que ficou esperando o vídeo meu Ainda tem mais hoje Se Deus quiser E é isso então galera Até a semana que vem Um bom feriado Para todo mundo Que está morando Em São Paulo E Minas Gerais Porque amanhã Terça-feira é feriado E é isso então Um bom feriado E até o próximo vídeo Galera Falou